O livro é que eles falam pra caramba a rima deles. Seis turquitos no momento ficam trocando de palavras, se desentendem, entram na janela, vêm se deixar um grande comida em qualquer canto aqui de casa, eles entram e vêm. O livro é um livro, com o verde bonito, com o azul pequeno, com o encontro das penas da vasas, o primeiro vaso, agora o rabo dele aberto, o leque que vocês vêm, é lindo o formato do rabo. Eu tenho algumas fotos feitas aí. Entra o vaso, se botassem um pouco aqui na mesa eu vou entrar. Vocês já estão brigando assim porque a comida está acabando ali, um pouco de pouca para você controlar. E nós não aguentamos alimentar esses cabras. Os animalzinhos danados para comer, eu uso o fragmento, no caso, do girassol, que se chama o bagaço do girassol, porque eles estruturam, comem a amêndoa e me devolvem o bagaço. O bagaço eu coloco nas vacílias para o casal ir embora. O bagaço eu coloco nas vacílias. 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 E o paradoxo você está lidandofinete no暖ement. O bagaço eu coloco nas vacílias.